Acabei de ser expulso da minha própria casa E o pior que tava errado e tive que aceitar Tudo só por causa de um print de uma desgramada E eu pagava caro pra não me apegar Foi só eu falar que não queria mais, ia ser fiel Pra minha mulher receber foto de nudes, amor no motel Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz, rapariga apaixonada Destruiu, destruiu a minha casa Rapariga apaixonada Se não for, é só de paredão Se não for, segue Acabei de ser expulso da minha própria casa O pior que tava errado e tive que aceitar Tudo só por causa de um print de uma desgramada E eu pagava caro pra não me apegar Foi só eu falar que não queria mais, ia ser fiel Pra minha mulher receber foto de nudes, amor no motel Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz, rapariga apaixonada Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz, rapariga apaixonada Destruiu a minha vida, destruiu a minha vida Destruiu a minha vida, destruiu a minha vida Olha o estrago que faz, rapariga apaixonada Olha o estrago que faz, rapariga apaixonada Oh! Show! Isso, aqueles Já que sai parceiro, papai! Paredão! Que som é esse? Música Música